Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa Encontros Urbanos com Déia Céu pela Urban TV Brasil. Hoje esse cenário aqui maravilhoso, com essa cortina, o que é? Não é um palco, mas é algo teatral, algo musical. Adivinha onde que eu estou? Numa escola de dança, dance ímpar. Estou aqui com a Andressa e o João, que são sócios e os diretores da casa. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada ao programa. E eu estou bem feliz porque eu amo dançar. Devia de fazer uma aula, mas é que o tempo é corrido, mas uma hora vai dar certo. Mas me digam, eu já sei que tu é formado em Educação Física e te especializou em dança, é isso? Isso, eu sou formado em Educação Física, mas anterior ao curso já dançava, né? Comecei a dançar com uns 14 anos de idade. Faz bastante tempo. E eu entrei na faculdade justamente porque eu dançava, né? Que daí abriria mais portas pra mim e formei em Educação Física, segui mais na parte da dança. Ah, tá. E tu? Eu comecei a dançar balé com dois anos de idade e aí não parei desde então. Fiz balé, dança de salão, jazz, hip hop e hoje eu dou aula aqui na escola de jazz e dança de salão. Jazz e dança de salão. É. Ai, que legal. E tu? Eu trabalho com danças de salão. Dança de salão. Dança de salão, de forma geral, é mais tângulo assim, mas acabo desenvolvendo todos os trabalhos com dança de salão. Tá, a dança de salão é uma coisa que eu acho que nunca vai acabar, né? Porque eu fiz anos atrás, mas eu vejo que cada vez mais as pessoas estão procurando. É, eu acho que a dança de salão é uma coisa mais popular, né? Acaba que muitas pessoas, né, acabam buscando a dança de salão. A dança de salão é um momento socializado. Mas existem as outras danças, eu acho que a dança de forma geral vai evoluindo, vão trocando os estilos, vão surgindo novas modalidades. E a dança de salão também, né? Por exemplo, quando eu comecei a dançar existiam alguns ritmos hoje em dia que já não existem, né? Que evoluíram, se tornaram outros tipos de dança. Às vezes, às vezes, trocar nomes. Ah, então, eu vejo muitos nomes, por exemplo, quando eu vim ver aqui, né, a escola. Estileto é uma coisa que eu não conhecia. O que é o estileto? Estileto é uma dança individual, é uma mistura de hip-hop com um pouco de jazz. Geralmente, dança em cima de um salto, né? Estrena bastante essa parte de sensualidade feminina. Então, é uma balança bem voltada para as mulheres. Ai, que interessante. E qual outra modalidade, assim, diferente das antigas, assim, das tradicionais? Nossa, tem várias. Já vamos falar. Tem coisas mais atuais, o funk, né? O funk brasileiro. A gente tem jazz funk e o funk aqui da escola. Qual que é a diferença? O funk é puramente funk, né? Então, é realmente com as músicas de funk. O jazz funk é uma mistura de hip-hop com jazz e funk. Então, não necessariamente eles utilizam a música de funk, né? Tá. Eles usam mais o estilo e o corporal misturado com outras modalidades junto. E outro tipo de música, né? Outro tipo de música também. É, mas tem muita coisa, né? O próprio Tik Tok, a gente está indo já para a modalidade agora. Tik Tok? É. Tik Tok Dance, né? Ah. Tik Tok Dance. Tem kipop, que é uma dança básica também. O que é? Ah, é daqueles asiáticos lá, aquelas músicas que estão bombando a eles. Exatamente. Daí são ritmos novos que... Que surgem, né? São adaptações. Às vezes são estilos de músicas que vão surgindo e começam a se criar algumas danças mais específicas, né? As danças urbanas têm muito lixo de acabar se aprimorando muito da questão da cultura, dos estilos musicais e criando movimentos adaptados. E assim se criam novas danças e depois se criam novas músicas e outras... Enfim, é um ciclo que nunca acaba. E quem é da escola tem que estar sempre se adaptando, né? É, a gente tem os nossos alunos clássicos, né? A gente até fez uma live esses dias e tinha várias perguntas. E uma delas era qual é a nossa modalidade com o maior número de alunos inscritos? Ótimo, ótima pergunta. E a nossa, na escola, é balé clássico. Então, o balé clássico é uma dança super antiga, né? Todo mundo, acho que já gostou do balé clássico, pelo menos, conhece uma dança super conhecida por todo mundo, o K-pop um pouco menos, por exemplo. Então, a gente tem essa mistura aqui na escola, desde o balé clássico até o K-pop, até o funk. E as danças de salão clássicas e as mais novas, como o Bachata, enfim... O Zuc, o Zuc eu cheguei a fazer na época e adorei, achei, assim, incrível. Pela própria música, né? É uma coisa mais latina, né? Sim, totalmente. A música, assim, que eu acho bonito. Agora, essa Bachata. Bachata. O que é a Bachata? Então, Bachata é um ritmo latino também, é uma variação, é mais rápido. É um ritmo da República Dominicana, é como se fosse um forró nosso na República Dominicana. Então, na República Dominicana tem muita salsa, bachata e merengue. São três ritmos bem populares dele. E a Bachata lembra muito, na verdade, o sertanejo, né? As danças sertanejas nossas se apropriaram muito da dinâmica da Bachata, já. Então, tu vai ver, por exemplo, alguns cantores sertanejos que falam assim, ah, tá ali bachata, bachata, né? O Gustavo Lima, ele fala, bachata, ele se apropriou do ritmo. Então, é uma dança popular, danças a dois, que lembra uma mistura de salsa com bolero. Ah, é a dançada a dois. É a dois. Tá. O sertanejo, vocês têm também essa modalidade? É sozinho? Não, é dança a dois, é a dois também. Ah, tá, que legal. Nossa, tem muita coisa, né? Tem, tem muita coisa. E além de dança, a gente tem modalidades de movimento, né? Que é o yoga, a mobilidade. Ótimo. Então, a gente tem o bifu, tem outras modalidades que não são só de dança aqui na escola. Então tá, essa mobilidade, o que seria? Mobilidade é uma aula que trabalha a mobilidade corporal. Então, é pra ganhar mais alongamento, mais resistência física. É uma aula dada pela professora Marcela e a galera adora bem. Então, uma pessoa sedentária, assim, sabe o que gosta, adora música e que tá há muito tempo sem fazer. Qual seria a recomendação de vocês? Depende do gosto. Depende do gosto. A gente recomenda todas as outras. Depende do que a pessoa quer fazer. Fazer o que gosta, né? É, é, é. Apesar de ser tudo dança, são estilos muito diversos, né? É. Tipo, um tango e um hip-hop, um estileto e um molero, um samba e um hip-hop. É, tem muita coisa. Em algum momento, essas danças se encontram. Uhum. De certa forma, é o que aconteceu com jazz-funk, vão se apropriando, vão se criando novos estilos. Mas, normalmente, as pessoas chegam aqui buscando muitas danças mais tradicionais. Quem não conhece dança busca balé, busca dança de salão. Forró. É, forró. E depois ela entra nesse universo da dança e começa a dizer, ah, que legal isso. Também queria fazer. Ah, que interessante, né? E existem as pessoas que estão muito na mídia, né? Que estão acompanhando o Instagram, estão acompanhando essas coisas. E devem, ah, se interrola, se interessa, né? Tipo, ah, eu quero aprender isso. Daí a pessoa chega assim, não, eu quero aprender bachata. Porque eu vi um vídeo de bachata de uma pessoa dançando e tal. E daí a pessoa vem pra aprender aquilo. Acontece muito com tangos também, as pessoas veem muito assim, ah, eu quero tango porque eu viajei pra Goiânia dos Aéreos. A minha apaixoneia. Sim, é, isso sempre acontece. Ah, mas assim, então, no fim, qualquer pessoa, qualquer idade pode fazer qualquer ritmo. É, a gente tem setorizada aqui na escola, né? A gente tem grade baby, então a gente começou com dois anos e a gente tem até jazz master. Tá. Então, todas as idades tem uma opção de dança aqui na escola. Ai, que maravilha. A gente vai dar uma pausa e a gente já volta aqui pra conversar mais sobre dança. Voltamos aqui com esse papo gostoso aqui na academia, que eu já tô me sentindo relaxada, e eu já tô com vontade aqui de sair dançando. Qualquer dia eu vou aparecer aqui, tá? Eu já fiz ano passado uma aula de dança do ventre, mas com negócio de horário foi bem complicado, mas no segundo semestre eu vou me organizar e já sei aonde que eu vou procurar. Mas eu tenho uma pergunta pra vocês sobre os festivais, né? Antes da pandemia era uma coisa, agora com a pandemia eu sei que tudo é adaptado. Vocês têm alguma coisa pra falar sobre os festivais? Existem os festivais que são realizados por outros terceiros, que englobam todas as escolas. Existem também os festivais que as escolas promovem, que fazem as suas mostras coreográficas. Isso tudo deixou de existir de forma presencial, né? Porque é necessário o contato, é necessário o público, os próprios teatros eles estão fechados, não estão abrindo pauta, então houve toda uma adaptação, né? Assim como houve a adaptação das aulas, que passou muitas aulas passadas a ser online, no ano passado, agora, retornando já, né? Já está funcionando de maneira não normal, né? Mas quase normal, a gente vai dizer. E os festivais também, mas os festivais agora estão sendo realizados online, então os grupos mandam os vídeos, gravam os vídeos, as coreografias, encaminham para a coordenação dos festivais, fazem a seleção, e eles fazem como se fosse uma amostra online, né? Então as coreografias são passadas, tem toda a leitura da apresentação, coreografia tal, município de tal, do grupo X, Y, então daí aparece a apresentação, e depois aparecem outras e assim como se conhece, né? E o vídeo dança aqui também começou a ser bastante estimulado, né? Que são as, realmente as filmagens, com edições, que tem um enredo, isso está acontecendo de uma forma muito mais forte na área da dança. Então, interessante, né, Andressa, porque dá um gás, né? Sim, com certeza, a gente está acostumada a dançar no palco, e todos esses anos, acho que foi a primeira vez que a gente não apresentou, né? A escola não apresentou o espetáculo, então os alunos sentem bastante, sabe? A gente até promoveu algumas filmagens durante o final do ano passado, para que eles conseguissem sentir de novo essa adrenalina de palco, e eles vieram, se maquiarem, daí a gente, né, fez um vídeo, publicou nas redes sociais. Ai, que legal! Então é uma forma também de apresentar. E estimulou, né? É, com certeza. Gente, agora eu gostaria que vocês olhassem para lá, e convidassem as pessoas para conhecerem a escola, e também falarem da segurança, todos os protocolos. É com vocês. Então, pessoal, a nossa escola funciona de segunda a sábado, tanto de manhã quanto do final de tarde para a noite. Se vocês quiserem fazer uma aula experimental, é só dar uma olhadinha no nosso site. A gente tem modalidades tanto de baby, quanto de infantil, juvenil, adulto e master. Então, a gente tem aula para todas as idades, e a gente espera vocês aqui na escola. Estamos seguindo todas as medidas de segurança, algo em gel, todas as janelas estão abertas, temos distanciamento nas salas. E é isso. As aulas são feitas de máscara. Sim. Aqui nós estamos com o distanciamento, todos aqui, tudo certinho, vai ser tudo feito direitinho. Tudo direitinho, né? Todos os protocolos de saúde. É, não. E o espaço é bem amplo. Sim, bem aleijado. Sim, sim. A gente já está aberto desde junho do ano passado, né? Então, a gente já está com uma experiência, uma bagagem de quase um ano, trabalhando com essas restrições, entre o decreto, serve o decreto, adapta. Então, a escola e as próprias pessoas já estão entendendo a situação no momento. Então, é convidar. Convidar para eu vir dançar. O importante, acho que é a gente estar em atividade, estar praticando algum exercício físico, e a dança é uma ótima opção, né? Isso. E o endereço, aqui, é no bairro Trindade. Isso. A gente fica localizado na Trindade, na rua Gonçalves Ledo, 73. E pode achar a gente pelas redes sociais, né? Sim. Arroba? Arroba da Cinta. Dance Impar. Tá? Mas isso vai estar tudo colocadinho aí, com o telefone, tudo direitinho. Para finalizar, eu gostaria de uma palhinha de vocês. Vocês aceitam esse desafio? Vamos! Nem é desafio, né? Imagina! Vamos embora, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dança é uma coisa que faz bem para todo mundo. É uma maneira de se mexer. Para quem não gosta de academia, fica carregando peso, mas eu sei que tem o gasto calórico igual. E faz um bem maravilhoso, né? Movimentar-se com música. Música que faz bem para a alma. Então, venham nessa escola, que eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Vocês vão gostar bastante. Eu quero encontrar vocês aqui. Até mais. Obrigada. Música 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 Música